Fala, galera! Beleza? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida cada vez mais. E vamos para mais um vídeo de extrema importância. Hoje tem mais um pagamento do auxílio emergencial para você beneficiário do Bolsa Família e você também que não faz parte do Bolsa Família. Terá pessoas ali que ganhará um valor total de até R$6.000. E eu estarei explicando a todos vocês neste vídeo. E outra coisa, vamos falar também a respeito da prorrogação do auxílio emergencial até março de 2021. O André Janone se pronunciou. O presidente do Banco Central também se pronunciou. E eu estarei explicando tudo detalhadamente para todos vocês. Beleza? Então é bem simples. Basta assistir este vídeo até o final para que vocês compreendam tudo e não fiquem com nenhuma dúvida. E outra coisa, se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal do Jefinho, não perde tempo não. Já se inscreve. Ativa o sininho de notificações porque assim que lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Compartilha, pessoal, com muita gente. Compartilha nos grupos de WhatsApp, no Facebook, nos quatro cantos do Brasil para que outras pessoas também saibam aí dessas coisas que estão acontecendo. E também, se desejarem me seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Vão lá, comecem a me seguir e vocês serão muito bem recebidos, tá bom? E vamos para o vídeo, valeu? Sim, pessoal, vamos aqui direto ao vídeo. Peço a todos vocês, assistam até o final para que vocês possam compreender da melhor maneira possível. Tá bom? Então vamos lá para o que interessa. Hoje é dia de pagamento para você que recebe o auxílio emergencial, seja você do Bolsa Família ou não. Então vamos começar aqui com os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família. A princípio, pessoal, a última parcela, nona e última parcela no valor de R$300,00 e R$600,00 para as mães-chefe de família. Prestem atenção neste calendário aqui. Você que tem o final do NIS número 1, número 2, número 3 e número 4, já receberam ali os seus valores. E vale salientar o seguinte, que você com o final do NIS 5 estará recebendo hoje, dia 16 de dezembro. Isso mesmo. Você que não é mãe solteira recebe R$300,00 e você que é mãe solteira, ou então é aquele grupo familiar que recebia R$1.800,00, estarão recebendo hoje R$600,00. Eu sei que várias pessoas estão ali recebendo um valor a mais. Pessoal, prestem atenção. Esse valor a mais que vocês estão recebendo na conta de vocês, vocês do Bolsa Família, são aquelas pessoas que entraram com uma contestação do dia 22 de novembro até o dia 30. Isso mesmo. Aquelas pessoas que era para estar recebendo R$600,00, só estava recebendo R$300,00. Aquelas outras pessoas que não receberam uma parcela, essas pessoas contestaram e estão agora recebendo o valor retroativo. Jefferson, eu sou mãe-chefe de família, era para também eu estar recebendo ali R$600,00, só estou recebendo R$300,00. Eu vou poder contestar? Sim, a partir do dia 20 de dezembro, tá bom? Até o dia 30 de dezembro vocês estarão podendo ali contestar. Lembre-se dessa data, tá bom? Lá no site do Dataprev, beleza? Agora, pessoal, vamos para os pagamentos das pessoas que não fazem parte ali do Bolsa Família. É, prestem muita atenção agora. As pessoas que fazem aniversário ali, que nasceram no mês de abril, estarão recebendo hoje. Isso mesmo, dia 16 de dezembro. Então, vai cair lá no seu caixa tem hoje, dia 16. Lembrando, tem até as meia-noite para que esse dinheiro venha cair na sua conta, certo? Entendido? Ah, Jefferson, quando nós de abril poderemos sacar ali o valor? Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro vocês poderão sacar o valor, de acordo com esse calendário aí que vocês estão vendo em tela. Beleza? E uma coisa aqui que vale salientar. Você, do mês de maio até o mês de dezembro, são nos dias aí posteriores. Maio, dia 17. Junho, dia 18. Julho, dia 20. Agosto, dia 20. Setembro, dia 21. Outubro, dia 23 de dezembro. Novembro, dia 28 de dezembro. Dezembro, dia 29 de dezembro. Esses valores irão cair ali na conta do caixa tem. E esse aí ao lado, vocês começarão a sacar. Entendido até aí, pessoal? Tranquilíssimo. Agora, pessoal, prestem muita atenção que eu estarei passando para vocês agora, vocês que nasceram ali no mês de abril, quantas parcelas vocês irão receber, qual o valor das parcelas que vocês estão recebendo e de qual lote vocês fazem parte. Prestem atenção para que vocês fiquem ali atentos, porque tem pessoas que irão receber ali até 6 mil reais de uma vez só. Então, prestem atenção. Pronto. Como vocês estão vendo aí, do lote 1 até o lote 6, as pessoas estarão recebendo ali a parcela de 300 reais, que é do auxílio extensão, e 600 reais, mães, chefe de família. Isso mesmo. Do lote 1 até o lote 6. Entendido aí? Agora, você do lote 7. Você estará recebendo a sua quinta e última parcela no valor de 600 reais e 1.200 reais, mães, chefe de família. Vocês do lote 8. Isso mesmo. As pessoas que tiveram ali sua avaliação em setembro estarão recebendo duas parcelas de uma vez só neste pagamento de dezembro. Tá bom? Você do lote 9. As pessoas que foram reavaliadas ali em outubro, cerca de 95 mil pessoas, estarão recebendo suas três parcelas de uma vez só. A terceira, a quarta e a quinta. Tá bom? Aquelas pessoas que recebiam 600, só é fazer 600 vezes 3. Vocês que recebiam 1.200, 1.200 vezes 3, que dá ali 3.600. Tá bom? Agora vocês do lote 10. Tem dois grupos nesse lote 10 aqui. As pessoas que já receberam uma parcela e vão receber 4 parcelas de uma vez só. E as pessoas que não receberam nenhuma parcela irão receber aí 5 parcelas de uma vez só. Até 6 mil reais, mães, chefe de família. Ah, Jefferson, eu não sou mãe, chefe de família. Eu vou receber 5 parcelas de uma vez só. Quanto eu vou receber? 3 mil reais. Muito bem, pessoal. Isso aí que vocês acabaram de ver são os pagamentos referentes ali ao mês de abril, de acordo com o seu lote, de acordo com as parcelas ali que vocês irão receber. Tudo bem bonitinho para que não haja nem uma dúvida. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Vamos falar a respeito da prorrogação do auxílio emergencial que é de extrema importância. O André Genones, ao final, vou colocar aqui o vídeo dele, em uma live ontem à noite, já no finalzinho da noite, ele informou que no dia de hoje estará protocolando um outro projeto de lei falando a respeito do auxílio emergencial que seja prorrogado até março de 2021. Então, vale lembrar aqui, pessoal, prestem atenção. O senador já protocolou um ontem falando ali da prorrogação do auxílio emergencial até março de 2021 com o valor de 300 reais, ou seja, já está lá no Senado. E também, além dos outros projetos que existem lá na Câmara dos Deputados, o deputado André Genones vai protocolar hoje outro projeto de lei. Vou mostrar o vídeo logo, logo para vocês. E prestem atenção que é de suma importância. Ele mencionou o seguinte, que não adianta ele mexer ali os pauzinhos dele sozinho. São 512, com ele é 513. E ele sozinho ali não pode fazer muita coisa. Ele precisa ali do apoio do povo, como vocês sempre vêm fazendo. E é tanto ali o apoio de vocês, a movimentação do povo brasileiro, que o presidente está sendo pressionado ali à torta e à direita para que o auxílio emergencial seja prorrogado novamente. É de suma importância a nossa pressão. Jefferson, e já vai ser prorrogado esse projeto de lei do André Genones? Não, é mais um projeto que está lá na Câmara dos Deputados. E para isso precisa ter a votação ali, o Rodrigo Maia colocar em pauta, ter a votação, depois vai para o Senado, depois do Senado vai para o presidente sancionar ou não. Se o presidente não sancionar, volta para os deputados ali, dá ali o resultado final. Agora, como nós já sabemos, o Paulo Guedes não quer prorrogar o auxílio emergencial. Segundo Paulo Guedes, vai até o dia 31 de dezembro. E também ali, o presidente do Banco Central se pronunciou, o nome dele, Roberto Campos Neto. Ele se pronunciou dizendo que não é a favor da provocação do auxílio emergencial. Veja só o que ele diz. O Brasil está fechando novos acordos para conseguir a vacina. Agora é uma corrida para ver quem tem a vacina mais cedo. Como pode fechar a logística de distribuição? Isso muda todos os dias. Mas eu acho que investir na vacina agora é mais barato do que prolongar as transferências diretas e planos como esses. Estamos concentrados nisso. E é o que o mercado está focado. Eu não tiro a razão desse cara, não. Claro, o governo tem ali que visar nas vacinas para que todo mundo seja imunizado o mais rápido possível. Mas, enquanto a vacina não estiver pronta, o governo tem que dar assistência para o povo. É, lá nos Estados Unidos começaram a vacinar, no Reino Unido começaram a vacinar, mas no Brasil ainda não começou. E se ainda não começou, o auxílio emergencial deve sim ser prorrogado. Quando a vacina chegar, quando toda a população brasileira for vacinada, aí sim pode suspender o auxílio emergencial. Enquanto isso, meu amigo e minha amiga, não é para suspender de maneira nenhuma. Estou correto? Qual a opinião de vocês? Eu tenho certeza que vocês pensam a mesma coisa que eu. Pensam ali a mesma coisa que o André Genones. Pensam ali, 99% da população brasileira pensa desta maneira. Se não houver a vacina, se não tiver nenhum programa que dê assistência ali para o povo, então tem sim que prorrogar o auxílio emergencial. Simples assim. Simples assim. Bem, pessoal, este foi mais um vídeo. Fiquem agora com ali o vídeo do André Genones falando a respeito desse projeto de lei. Se gostaram do vídeo, curte, pessoal. Compartilha, deixa o like também. Se não é inscrito, já se inscreve aí. E também ativa o sininho de notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Olá, pessoal, aqui o deputado federal André Genones falando ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil. Hoje, terça-feira, 15 de dezembro do ano de 2020, para dar uma boa notícia para vocês relacionada à prorrogação do auxílio emergencial. No dia de hoje, eu estou aqui até agora no gabinete e eu reuni com a minha equipe e a gente conseguiu concluir a elaboração do projeto de lei que prorroga o auxílio emergencial até o mês de março do ano que vem, do ano de 2021. Então está aqui, o projeto já está assinado. Eu acredito que até amanhã a gente consegue já realizar o protocolo e apresentar para vocês. Então, pessoal, agora eu quero aqui falar uma fala rápida sobre esse assunto aqui da prorrogação do auxílio emergencial. Tem muita gente que às vezes critica Ah, André, mas você parou de lutar, você parou de falar sobre o assunto e etc. Eu quero dizer para vocês que eu nunca escondi que sem a força do povo, sem o povo brasileiro abraçar junto, eu não sou ninguém e eu não consigo nada. Eu sou apenas mais um entre 513 deputados. Então, para esse projeto aqui ser colocado em votação e a gente mostrar para todo mundo que está aqui dentro dessa Câmara e que parece que não está muito preocupado com o interesse do povo brasileiro, que está levantando o discursinho de que Ah, o Brasil já voltou ao normal. Ah, vai quebrar o país se continuar pagando auxílio emergencial. Mas eles não me mostram por que vai quebrar o Brasil, não.